Esse é o Matheus Ryder, o astro do momento GW que tá cantando, ela faz um bom vimento GW que tá cantando, ela faz um bom vimento Bora zumbá, zumbá, zumbá movimento De bola vem, de bola Te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola, 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 Passa como da primeira vez Taca, 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 raba em mim Taca, tabaca em mim Vai sentar pra mim Ai, Calica, bateu os radeiros no YouTube É outra parada, entendeu? Lança pra ela, machuco No Haiti, vem piranha No Haiti, no Haiti, no Haiti, vem no sapatinho GW que tá cantando, ela faz um bom vimento GW que tá cantando, ela faz um bom vimento No Haiti, faz um, 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 faz Rebola, 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 Passa como da primeira vez Taca, 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 taca raba em mim Taca tabaca em mim Vai sentar pra mim Vem, tira aí Tem babado não, nega, Matheus Reider, é só meu, tá? A troço da pão careca